Sopra Espírito Santo Libera-tunção de milagres sobre nós Sopra Espírito de Deus Sobre o clamor da igreja Libera-tunção de milagres Sobre nós, sobre nós, sobre nós Queremos ver sinais Da manifestação do Teu poder Pois quem crer Verá A glória do Senhor acontecer Poderoso Deus E Rei Libera-tunção de cura Neste lugar Poderoso Deus E Rei Libera-tunção de cura Neste lugar Neste lugar Incendeia A Tua igreja Incendeia O Deus Incendeia O Deus Incendeia Libera-tunção de cura Libera-tunção de cura Libera-tunção de cura Libera-tunção de cura Queremos ser cheios da Tua presença, Senhor Libera-tunção de cura Libera-tunção de cura Libera-tunção de cura